Você tem alguma amiga que já foi casada com um homem, namorou vários rapazes e hoje está casada com uma mulher? Ou tem algum amigo que já namorou muito, muito mesmo e hoje está com um rapaz? Pois é, nesse vídeo a gente vai para a segunda parte. Famosas que já foram casadas com um homem ou namoraram homens e hoje estão com meninas. Pode ou não pode? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Flávio Social. Começando! Vamos começar nossa lista de hoje? Fernanda Gentil. A apresentadora de televisão Fernanda Gentil começou a ficar famosa no Brasil em meados de 2010, atuando no esporte da TV Globo. Ela fez tanto sucesso que todo mundo queria saber mais sobre sua vida e, claro, muita gente na época ficou chocada quando, em 2018, ela anunciou o fim do casamento com o empresário Matheus Braga, com quem teve um filho. Embora muita gente fofocasse que ela seria bissexual e tinha um relacionamento com alguém, apenas seis meses depois Gentil anunciou que tinha uma namorada e era a jornalista Priscila Montando, com quem ela está até hoje. Fernanda Gentil foi demitida da Globo em março de 2023 e até hoje não anunciou novos projetos. 2. Kristen Stewart. A atriz Kristen Stewart, conhecida por seu papel como Bella Swan na saga Crepúsculo, se tornou motivo de fofoca entre os adolescentes do mundo inteiro, nos quatro cantos do planeta. Ela namorou o galã e ator Robert Pattinson, seu colega de elenco, porém mesmo dizendo que o amava, colocou chifres nele com o diretor de cinema Rupert Sanders do filme Branca de Neve e o Caçador. A mocinha não tem problema quando o assunto é colocar a fila pra andar. Depois de muitos anos namorando o Pattinson, ela colocou o fim no relacionamento, e quando acabou, ela anunciou que era bissexual e hoje está em um relacionamento com a roteirista Dylan Meyer, com quem está junta até hoje. 3. Sandra Sá. A cantora Sandra Sá que já foi Sandra de Sá, e gravou sucessos como Bye Bye Tristeza e Joga Fora no Lixo. Com essas e outras músicas ela se tornou um ícone da MPB nos anos 1980. Desejada por muita gente naquela época, a cantora acabou vivendo um romance com Tom Saga, um compositor brasileiro. E esse relacionamento acabou dando origem ao único filho da cantora, Jorge de Sá, que nasceu em 1989. Hoje Sandra Sá é casada com Simone Floresta Malafaia. Elas se casaram oficialmente com uma grande festa em novembro de 2017. Na festa receberam as bênçãos do ex-namorado e do filho. Elas estão juntas até hoje. 5. Roland Taylor. A atriz Roland Taylor, conhecida aqui no Brasil por seus papéis em séries como Dois Homens e Meio, já teve relacionamentos com homens famosos, incluindo atores de Hollywood. Nos Estados Unidos ela sempre foi conhecida por ser uma mulher elegante, com namorados ricos e bonitos, e o público ficou muito surpreso. Quando ela anunciou em 2015, estar em um relacionamento com a atriz Sarah Paulson, com quem está até hoje. 6. Daniela Mercury. A cantora e rainha do axé Daniela Mercury, ganhou fama mundial no início dos anos 1990 com a música, O Canto da Cidade. Daniela foi casada com o produtor musical Zalter Povas por mais de 20 anos. Em 2001, ela se separou, e anos depois, ela assumiu um relacionamento com a jornalista e publicitária Malu Versosa, com quem se casou em 2013. Mesmo antes de assumir o relacionamento com Malu, os shows e blocos de Daniela no Brasil e no mundo, sempre foram muito procurados por gays e simpatizantes que já se identificavam com a cantora. Daniela Mercury tem cinco filhos, Gabriel e Giovanna são frutos do seu primeiro casamento com os Zalter Povas. Márcia, Ana Isabel e Ana Alice são frutos do seu segundo casamento com Malu Versosa. Daniela e Malu se tornaram o primeiro casal de mulheres a se beijar no púlpito do Congresso Nacional, em 2020, e estão juntas até hoje. 7. Ellen Page. Agora Elliot Page. O ator Elliot Page, anteriormente conhecido como Ellen Page, quando fez X-Men e Umbrella Academy, entre outros filmes super conhecidos. No passado ele namorou homens, alguns muito famosos, incluindo o dançarino e coreógrafo canadense Benjamin Sosny. No entanto, em 2017 ele se assumiu bissexual, e em 2020 se assumiu como transgênero e surpreendeu o mundo do cinema e das séries quando inclusive mudou de nome. Hoje, Elliot Page é casado com a dançarina e coreógrafa Emma Portner. 8. Ludmilla. A funkeira e hoje pagodeira Ludmilla, namorou o jogador de futebol do Palmeiras e da seleção brasileira, Gabriel Jesus, por um breve período em 2018. O casal se conheceu em uma festa em São Paulo e começou a namorar logo em seguida. No entanto, o relacionamento durou apenas alguns meses e eles terminaram em outubro de 2018. Pouco tempo depois a cantora anunciou que era bissexual e que estava namorando a dançarina Bruna Gonçalves. Rumores diziam que o relacionamento já durava seis anos. Elas se casaram em 2019. Em 2020, sites de fofoca anunciaram o fim do relacionamento das duas, o que não aconteceu. Elas estão juntas até hoje. 9. Cynthia Nixon. Cynthia Nixon, atriz conhecida por seu papel em Sex Indicity, foi casada com o fotógrafo Dani Moses e teve dois filhos com ele. Posteriormente, ela se envolveu romanticamente com a ativista Cristine Marinoni, com quem se casou em 2012. 10. Maria Bethânia. A cantora Maria Bethânia sempre foi um dos maiores nomes da MPB, a irmã de Caetano Veloso, namorou famosos nos anos 1970 e 80, na lista o cantor Fábio Júnior, por cerca de dois anos. O também cantor e compositor João Gilberto e até o pai da atriz Camila Pitanga, o ator Antônio Pitanga. Durante mais de duas décadas ela não assumiu relacionamento com ninguém, e seu público sempre questionou sua sexualidade. Até que em 2020 ela assumiu que tem um relacionamento com a estilista Gilda Midani, desde 2016. Hoje Maria Bethânia leva uma vida bem mais relaxada sobre o assunto e até já foi flagrada beijando sua esposa. Elas continuam juntas e já tem um relacionamento de cerca de sete anos. 11. Amber Hardt. A atriz e modelo Amber Hardt, famosa por seu papel em Aquaman já foi casada com o ator de Piratas do Caribe, Johnny Depp. E você como eu, lembra que esse casamento terminou em confusão e foi parar nos tribunais? Após julgamento ela não obteve êxito. O casamento com Depp parece que foi tão broxante que logo após o divórcio, ela começou um relacionamento com a empresária de tecnologia e ativista pelos direitos humanos, Bianca Butti, com quem está até hoje. 12. Maitê Proença. A atriz Maitê Proença foi uma das mulheres mais desejadas do Brasil nos anos 1980. Em 1982 namorou político Paulo Marinho. Nos anos 1990, o ator, Vitor Fasano, Edgar Moura, Rodrigo Paiva e Eduardo Carvalho, mas em 2021, o Brasil foi pego de surpresa quando ela anunciou que estava namorando com a cantora Adriana Calcanhoto, porém o relacionamento não durou muito. A exposição incomodou a cantora e as duas acabaram o relacionamento em 2022. Longe da TV Globo, Maitê Proença está focada em trabalhos para o streaming e por enquanto não anunciou novos namorados ou namoradas. 13. Tracy Chapman. A cantora e compositora Tracy Chapman é um grande sucesso mundial desde os anos 1980, quando gravou canções como Baby Canaio e... Fast You manteve sua vida pessoal em privacidade por muitos anos e em sua juventude às vezes era vista com alguns rapazes. No entanto, em 2018, foi divulgado que ela estava em um relacionamento com a escritora Guinevere Turner. 14. Fernanda Souza. Fernanda Souza ganhou fama nacional como atriz de novelas em 1995, na novela Chiquititas do SBT dando vida a Millie. Depois se transferiu para a Globo, desde então, ela participou de diversas novelas de sucesso, como Alma Gêmea, O Profeta Toma Lá da Cá, e Pega Pega e também foi apresentadora. Fernanda cresceu aos olhos do público que acompanhou o namoro com o cantor Tiaguinho, que virou casamento em 2013. O casamento durou apenas seis anos e foi até 2019. Em 2022 ela chocou o Brasil quando assumiu um relacionamento com a produtora Eduarda Porto com quem está até hoje. O legal dessa história foi o apoio do ex-marido, Tiaguinho. Quando Fernanda Souza resolveu se assumir bissexual, foi o momento em que o público soube que eles eram grandes amigos. 15. Tami Miranda. O filho da dançarina Gretchen, o vereador paulista Tami Miranda já namorou diversas pessoas, incluindo o cantor e ator Rafael Vanucci, em meados dos anos 2000, e teve sua vida revirada por não se identificar como mulher. Ele nasceu como mulher, mas sempre se sentiu como um homem. Em 2015 ele começou o processo de transição de gênero e em 2016 fez a cirurgia de mastectomia. Em 2017 ele se casou com Andressa Ferreira e em 2019 teve seu primeiro filho, após processo de inseminação artificial nos Estados Unidos, o Bento. Tami é uma das celebridades brasileiras mais abertas sobre sua transição de gênero e tem sido uma inspiração para muitas pessoas transgênero. É importante lembrar que a orientação sexual das pessoas pode evoluir e mudar ao longo do tempo, e a lista acima reflete o conhecimento público disponível até o momento. Respeitar a privacidade e a identidade das pessoas é fundamental. Gostou do vídeo? Não esquece, se inscreve no canal e aperta no sininho. Bloco social. Beijão.